Escreve de toalete investigado, o Darfukibum vai ser preso. Calma que eu cometi um pequeno erro no vídeo anterior. Só que eu peço agora pra vocês, assista esse vídeo até o final pra você entender tudo. Antes de comentar, já assiste esse vídeo até o final. É um vídeo que vai ter menos de 5 minutos, então sossega aí e assiste, amigo. Me segue no Instagram pra gente chegar a 400 seguidores. Eu tô divulgando há poucos dias o Instagram, já tá com 310 pessoas. Tá parecendo algumas pessoas que me seguiram. Só que antes de aproveitar, já se inscreve nesse canal. Me ajuda a combater o própolis aqui no Brasil. Se você se inscrever nesse canal, você salva todos os youtubers aqui do Brasil. Então se inscreve aí fazendo um favor. Deixa o like nesse vídeo e compartilha o máximo possível pra chegar no máximo de gente. Pra evitar qualquer tipo de preocupação, pra evitar qualquer tipo de fake news. Faça isso, só faça isso pelo amor de Deus. Então sabendo de tudo isso, bora pro vídeo que eu vou explicar tudo em detalhes. Há alguns dias atrás eu fiz um vídeo informando que Esquivel de toalete e o Darfukibum estavam sendo investigados pela polícia. Isso é uma verdade. Tanto Esquivel de toalete como o Darfukibum estão sendo investigados pela polícia. E a informação foi confirmada não só por jornais russos, mas como jornais. Tanto dos Estados Unidos, como da Polônia, como do Canadá, como do Reino Unido. Isso é uma verdade absoluta. Então nisso eu não errei. Mas aonde foi que eu errei? Pra quem conhece as estruturas de vídeo aqui do canal, sabe que geralmente eu dou minha opinião no final do vídeo. E aí foi onde eu errei. Porque no final do vídeo eu falo que a abertura de um inquérito pra investigações não significa que a pessoa em específico vai ser presa de imediato. Ou que vai acontecer alguma coisa. Se teve casos onde Pop Playtime foi investigado pela polícia lá da Inglaterra. A gente sabe aí que o Roblox está sendo investigado pela polícia civil do estado de São Paulo. Mas isso não significa que o dono do Roblox vai ser preso. Ou que o dono do Pop Playtime vai ser preso. Nada disso. A investigação acontece. O da Fuck Boom ele é investigado e o Escreve-se-to-alete também é investigado. Mas não é porque uma investigação começou que necessariamente vai ser preso, vai acabar. Eu vi muita gente falando, pô, você tá falando fake news. Isso é mentira, isso não vai acontecer. Cara, assim, o vídeo ele não tem fake news nenhuma. Eu dou a informação correta, eu retiro todas as dúvidas no vídeo. Não é à toa que eu peço no vídeo várias vezes pra ver até o final. Peço nos comentários, peço no vídeo, peço na descrição. Coloco as fontes na descrição e também informo várias vezes na tela. Duas ou três vezes eu coloco lá matéria dos sites em gringo. Coloco lá, faço a tradução da matéria. Eu leio a matéria pra vocês que tá em inglês, pra português no meio do vídeo. Então assim, a notícia ela não é falsa. Mas o jeito que ela foi passada, talvez algumas pessoas não tenham compreendido. Outra coisa que as pessoas fizeram muito, e eu vi muita gente, inclusive, inscrito meu reclamando. Foi que algumas pessoas estavam comentando ou tomando como fato que era fake ou não. Sem nem sequer ter visto o vídeo ou sem nem sequer ter ido conferir se era verdade ou não. Pra resumir, como eu falei, a polícia de Moscou investiga o da Fakibum. Investiga e se é uma verdade. Como também foi destacado por vários jornais e vários posts em vários lugares diferentes da internet. Que os policiais russos ficariam responsáveis por investigar os vídeos que visse o Elete. Eles já assistiriam. E no final eles iam concluir o inquérito. E o que acontecesse, vai acontecer. Não é à toa que fizeram a denúncia falando que Skristoilete era ruim para as crianças. Porque deixavam elas alienadas. Assim, pra mim, como eu falei naquele vídeo também em questão, bem no final. A chance disso acontecer é muito baixa. Do da Fakibum ser preso ou de sofrer algum tipo de restrição. Tudo bem que lá na Rússia eles fizeram um projeto de lei que tenta meio que regular a internet de um jeito diferente. Que é pra controlar qualquer tipo de problemas que as crianças podem sofrer. Só que isso ainda não foi aprovado e nem sequer foi votado. Ou seja, não chega a atingir o da Fakibum. Vi algumas pessoas também muito sensatas que comentaram sobre a situação. Falaram sobre a investigação de Skristoilete. Algumas pessoas apontaram alguns pontos interessantes. Principalmente pro da Fakibum. Que ele poderia mudar pra evitar esse tipo de interpretação. Vi algumas pessoas também criticando o pai da criança que fez a denúncia pra polícia de Moscou. Eu vi algumas pessoas na Gringa também comentando sobre isso. Eu sempre tento me informar ao máximo. E eu vi algumas pessoas dando pontos importantes. Inclusive quem assistiu até o final e emitiu a opinião dela. Eu dei like lá no comentário. Dei coraçãozinho. Foi realmente muito massa mesmo. Eu ouvi o pessoal interagindo. Fiz o post também na aba comunidade. Informando mais de 3, 4 veículos de comunicação. Que deram essa notícia. Então assim. Eu vi muita gente reclamando. Questionando. Falando que eu tava mentindo. Falando que eu tava fazendo fake news. Sendo que não. Eu só dei uma notícia que tava muita gente divulgando. Teve um youtuber lá do México também. Que fez o mesmo conteúdo. O cara tem mais de 1 milhão de inscritos. E eu também não vi ninguém falando que o cara tava mentindo. Como eu falei. Eu sempre tô comprometido com a verdade. Eu sempre falo que os spoilers oficiais. Só vão sair no canal da Fuck Boom. Que seja no Instagram. No Discord. No site. Também falo lá que no grupo do Discord. A gente só reposta coisas que são oficiais. E é claro. Como eu falei. Eu errei. Em não ter dado a minha opinião. Logo no começo do vídeo. Ou não ter avisado mais. Pra assistir ao vídeo até o final. Mas depois que eu fiz alguns avisos. Eu vi que muita gente assistiu até o final. E foi muito interessante. Gente que foi primeiro me xingar. E depois viu o vídeo até o final. Depois voltou e pediu desculpas. Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui. Mais como um alerta. Tentando acalmar algumas pessoas. Vi muita gente brava. Mas é isso. Faz parte. Então muito obrigado a todos. Que assistiu esse vídeo até o final. Clique em um desses 3 vídeos aqui. Que tá aparecendo. Todos estão incríveis. Me ajuda a chegar a 400 mil inscritos aí. Tamo junto demais. É nóis.